Hoje vamos estar falando de um meme token bem legal e que vai estar pagando os seus holders em USDT Vamos estar falando um pouquinho sobre o Baby USDT 2.0 Fala gauchada pra lá de bagual, pra lá de especial Gaúcho está aqui novamente com vocês e hoje a gente quer estar apresentando mais um meme token bem legal E vocês vão poder estar tendo lucratividade apenas sendo o holder do projeto Hoje vamos estar falando sobre o Baby USDT 2.0 Aqui eles falam né, perdeu a chance com o Doge Shiba Baby Doge Pepe E mais recentemente o Baby Doge 2.0 Não perca a chance com o Baby USDT 2.0 A meme coin BEP20 que recompensa você com o USDT enquanto você segura Você sendo o holder aí, vocês vão estar ganhando em USDT A gente tem aqui né, a white paper deles, um pouco da white paper falando como é que vai ser a distribuição aí dos tokens Aqui fala um pouquinho sobre o Baby USDT Ele é um meme coin aí da rede da BEP20 Eles estão entrando aí com um marketing muito pesado em vários países né FOMO, Trading, SEX Ele é um puro meme coin aí né, naturalmente Ele já teve aí essa pré-venda aqui na Pink Sale Teve uma ótima pré-venda aí, por sinal A pré-venda deles eles queriam apenas um BNB de soft cap E acabaram adquirindo 116 BNB Então isso aí é muito, muito, muito legal aí pro projeto O pessoal acabou aí vendo o potencial do projeto E investiu aí em peso nesse meme coin A pré-venda já foi finalizada aqui Mas a gente pode estar vendo aqui o potencial que ela teve aí né Por vender isso 116 BNB Ele tem aí auditoria né, tem o KYC, auditoria aí pela Pink Sale E aqui você pode estar vendo que já teve a pré-venda Já foi finalizada e a liquidez deles é bloqueada por 365 dias Temos aqui também um pouco do Tokenomics Do qual 2% aqui no Tokenomics as recompensas né 2% vão pra recompensas 2% para o marketing E 1% diretamente pra liquidez O roteiro deles aqui Teve aí a sua pré-venda já concluída Lançamento na PancakeSwap Você já pode estar comprando aí Tanto na PancakeSwap, na DexView Lá também na Pocon É interessante se saber que já dá pra negociar aí o Token Já está liberado pra negociação Temos aí o Twitter Links aí do Telegram deles Site tudo certinho Então o Roadmaps deles está ocorrendo aí Conforme eles estrategiaram aí E temos aqui a listagem Logo mais ainda a Coingecko Entre outras SX aí que eles querem estar planejando E falo um pouquinho mais né Sobre os parceiros deles Que é a PancakeSwap, a Pocon Que eles foram lançados lá né Foi liberado pra negociação E temos aqui a PinkSeil Do qual foi a pré-venda E teve o KYC deles também Kenny aí está planejando o CoinMarketCap Coingecko, Dextool também E temos aqui uma parte muito legal Que vocês podem estar acompanhando né É a auditoria deles pela Ninja Audits Já foram auditados aí Passaram na audição deles aí Tá tudo tranquilo Pode estar vendo também aqui o contrato deles Já tem aí 212 holders né Então ainda dá tempo de vocês pegarem esse projeto aí Ainda no começo 100% alocado na liquidez Imposto de 5% na compra e na venda A gente tem aquela taxinha Que a gente sabe né Que é pra poder pagar os holders ali É bom para o projeto né Então acabar ajudando O roteiro deles aqui Eles querem entrar com marketing pesado Em vários países E a equipe é baseada no PEPUSDT Contrato deles aqui Temos aqui o Telegram deles né As redes sociais deles Vocês podem estar vindo aqui Eles postam notícias constantemente Aqui nos fixados Vocês podem estar acompanhando Diversas notícias aí Liberaram aí então Na PancakeSwap Para vocês poderem estar negociando E diversos marketing Que eles vêm pesado Eu convido vocês aqui Estarem participando aqui Do Telegram deles aqui Que é interessante Vocês fazerem parte aqui Para estar acompanhando As notícias e novidades do projeto Temos aqui na PancakeSwap Vocês podem estar vendo Que já teve lançamento A gente sabe que depois do lançamento né Tem aquelas quedas né Que é normal aquelas correções Porque os investidores Acabam comprando lá na Na Pink Sale Na venda Na pré-venda né E acaba aqui despejando Aqui então Agora já está lateralizado Aí está uma parte bem legal Para vocês estar entrando Para quem tiver interesse De participar do projeto Lembrando que ele tem uma taxa De compra e de venda De 5% Do qual aí Ajuda é para o prol do projeto Temos aqui no DexView Que vocês podem estar vendo Também teve lançamento Vocês podem estar negociando por aqui Vocês sabem como é Funciona a negociação Conecte a sua carteira aqui E você já pode estar Negociando aqui Tanto lá na PancakeSwap Na Poconha Ou aqui na DexView Já está liberada aí Para a negociação aí Do token E o legal e o interessante Aí do projeto É que vocês Sendo holder Somente por comprar o token Vocês ganham aí O USDT na sua carteira Ou seja É bem legal Assistendo aí Uma quantidade de token A gente já trouxe aí Projetos no canal Semelhante E a gente sabe Que deu muito bom aí Quem entrou aí nos projetos Que o Gaúcho trouxe Conseguiu pegar ali Sua reflexão Aqui é a mesma coisa O Baby USDT 2.0 Ele vai estar pagando Em reflexão aí Para vocês Logicamente aí Que no futuro Eles vão estar aprimorando Sua white paper Vão estar trazendo mais coisas Vão estar sempre inovando No projeto A gente sabe que ele é um meme coin É aquele momento legal Que você pode estar entrando Ainda ganhando reflexão O projeto está muito legal aí Para quem quiser estar participando Vou deixar os links Na descrição aí Entre lá nas redes sociais Deles aqui Participe do projeto Dê uma olhada Se for do interesse de vocês Analisem bem o projeto Por sua própria conta em risco Lembrando que não é dica de investimento A gente sempre cita isso daí Para vocês estudarem Bem o projeto Aprendam a estudar bem o projeto E se for do interesse de vocês Eu vou deixar o link Na descrição novamente Aí eu repito para vocês Do Baby USDT Que é um ótimo projeto Que está sendo lançado Recentemente Você pode ter a oportunidade De estar participando do projeto O que o Galchão Queria estar trazendo Falando um pouco mais Sobre mais um projetinho aí Praticamente de renda passiva Que vocês ganham aí Somente por ter o token na carteira Era isso aí Quero agradecer todo mundo Então Galchão Deixar um mega Um forte abraço Um ótimo dia a todos E até a próxima